E aí E aí Maria Mermosa Só alegria Vamos que vamos Diretamente do Uruguai Ou você é brasileira ou você é uruguaia? É mesmo Mas até que você fala bem português hein Parece que fala melhor aqui Nem arrasta um pouco de sotaque nem nada Nem nada Maria, vamos subir a 12 mil pés Fazendo um salto de paraquedas E vamos descer aí mais ou menos 45 segundos de queda livre Mais ou menos 15 andares por segundo Vai ser arrastar pra gente pra cá Já estão chamando a gente aí 4 minutos Quer mandar um recado antes do salto? Mamãe, papai, eu amo vocês Família muito feliz Você vai estar caindo nessa posição feliz da vida Sua alegria dando risadinha Bati no teu ombro o que você vai fazer? Não tá Exatamente Fácil, muito fácil Fácil Alguma dúvida? Não Pode levantar Espera pro lado direito aqui ó E aí Tchau 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 Eu gosto! Um sorriso aqui pra mim! Viva! Liberdade! Antônio! Viva! Valeu! Demo no recado! Eu amo a liberdade! Viva! Maquiadores! Por vocês, meus alunos! Por vocês! Pela minha liberdade! Quer falar alguma coisa em espanhol? Meu país! Minha pátria! Minha coração! Minha vida! Livre para voar! Gente! Vai cair? Valeu! Soltão! Valeu! Isso é viver! Isso é viver! Escarave Boituva! Tchauzinho! Tchau! É nóis! Vem aqui comigo!